Boa noite, gente. Agora, no resumo das sessões normais de terça-feira, a qual eu faço no grupo que podemos fazer para melhorar Taubaté. Hoje eu vou dizer sobre o resumo da audiência pública do servidor público de Taubaté e dos servidores da Unital. O que se esperava numa audiência pública deste teor da defasagem, do aumento salarial que está defasado desses servidores? Que queira ou não queira, gente, gera economia. Esses servidores gastam, contribuintes e assim por diante, tanto com o nosso comércio, com o nosso município. Mas o que aconteceu nessa audiência? Pessoas que eram para estar ali. Digamos que o prefeito era para estar ali, o prefeito não apareceu. A secretária de Finanças, a senhora Odila, exatamente para explicar o dissídio, né? Também não apareceu. E um dos mais importantes, gente, que era para estar ali lutando pelo servidor, também não apareceu, que é o sindicato dos servidores de Taubaté. Interessante isso, né? Alô, sindicato? Você? É sindicato de quem, na realidade? Aliás, fica uma pergunta, né? Porque muitos servidores não votaram nesse sindicato. E muitos querem saber de como surgiu esse sindicato. Quem escolheu esse sindicato, na realidade, né? Porque é um sindicato que, vejamos, ele não luta pelo servidor. Então, como diz assim, está na hora de todos largarem esse sindicato. Todos procurarem a lei e verem de todos deixarem esse sindicato. Muitos ainda ficam amarrados nesse sindicato porque há uma politicagem entre a prefeitura e o sindicato, que é o tal do convênio médico, né? Então, muitos são obrigados ainda a ficar afiliados nesse sindicato por causa disso. Mas vejamos o que ocorreu ali. Eu falei na tribuna, né? Porque queira ou não queira, faz tempo que eu venho com isso, né? Junto com outros grupos também que estão vindo também por essa batalha, por essa luta. Por quê? Quando não há, gente, valorização, o que acontece? Então, há um bom servir, né? Então, valorizar, ele é realmente até mesmo para os servidores servir melhor à sociedade. E tanto os funcionários da Unital e os servidores públicos de Taubaté estão defasados, certo? Na audiência pública, quem fez foi o vereador de Gão e praticamente os vereadores foram caindo de paraquedas depois que viram a audiência, porque é assim que funciona. Essa audiência está indo em bópida e todo mundo aparece, né? Mas teve gente que apareceu ali e falou mais da crise do país, falou mais de Brasília e picou a mula e sumiu. Só não falou que, na realidade, está mais assim com o prefeito do que com o servidor. Quantos já foram falar com essa vereadora e depois acabaram sendo assediados, né? É bem por aí que acontece. Teve vereador ali que os servidores que ali estavam viraram as costas, sim, viraram as costas, em sinal de protesto. O orçamento, ele tem lá o seu X, mas cadê a dona secretária para estar lá explicando? Ela não esteve. Um erro muito grande, senhora secretária. Já que a senhora secretária das Finanças, uma audiência desse teor, mostrando a responsabilidade, é uma responsabilidade de quem cuida, do financeiro do município, deveria estar ali também. E finalizando na audiência, o que foi concluído? Nada, né? Ou, quem sabe, o prefeito veja a audiência, ou esteja, ou de repente, quem sabe, ele estava assistindo na casa dele, né? E tenha consciência, prefeito. É a consciência, sim, porque essa defasagem é na tua gestão, prefeito. Quem sabe você tenha consciência de repor esse reajuste salarial dos 24 meses, não só de 12 meses, a qual o sindicato propôs, que é maio de 2018 a maio de 2009, 4,87%. Mas, sim, prefeito, que faça a reposição, inclusive, de maio de 2017 a maio de 2018, a qual está numa demanda na justiça. Por que, prefeito, fazer já esse reajuste dos 24 meses? O senhor bem sabe que, sanando essa defasagem que é da sua gestão até a demanda na justiça, ela é acessada. Agora, será que o senhor está esperando esses servidores entrarem novamente na justiça por mais esses 12 meses de maio a 2019, para quando o senhor não estar mais na gestão, o outro haver uma manobra política do novo gestor falar que isso não era caso da gestão dele e, de repente, os servidores virem a perder? Mesmo ganhando na justiça? E, de repente, tudo pode ser uma manobra política, né? Outra coisa muito interessante, quem deveria estar lá era o vereador Guará, isso, o vereador Guará, gente. O vereador Guará não foi presidente do sindicato dos servidores de Taubaté? Então, este tinha que ser um dos primeiros a chegar lá, vereador Guará, para quem quer ser prefeito, que é o indicado da dinastia, nem as caras deu. Aliás, quando o sindicato amarrou o funcionário com esse plano médico, se não me engano, acho que era o vereador Guará, que era o presidente do sindicato, né? Então, isso não foi, vereador, algo bom que o senhor fez para os servidores. Primeiro, porque quem paga a alta parte do convênio médico não é o sindicato, é a prefeitura e o servidor, né? Mas tem essa manobra política que amarrou, né? O servidor a esse sindicato que nada faz pela categoria nem dos profissionais da Unital e nem dos servidores da Municipal de Taubaté. Agora, teve um professor lá que falou muito bem, aliás, dois, um jurídico da Unital que falou muito bem e o outro professor que falou, ele abriu o coração dele, gente. Ele abriu o coração dele, porque tem professor aí que está ganhando menos que o salário mínimo, isso mesmo. Você vai lá, você estuda, você faz tudo e você não tem garantia nenhuma, você tem que correr aqui, pegar aula lá, pegar aula lá e você não consegue nem a condução, nem pagar a condução para você fazer o seu trabalho, que é o caso dos professores da, dos servidores da Unital, né? E o que esse professor questionou é uma pura verdade. Por que só agora? Daí teve vereador que falou, não é da nossa alçada, estamos fazendo audiência pública para ajudá-los. Ok, vereadores. Mas desde 2017, vocês poderiam estar pressionando sim, isso mesmo, pressionando o Executivo. Mas vocês deixaram, olha lá, vocês esperaram passar 24 meses, sendo que vocês poderiam estar pressionando desde os primeiros 12 meses, que era de 2017 a mais de 2018. finalizou 24 meses, maio de 2018 a maio de 2019, essa defasagem salarial. E por que, Carol, todo mundo perde? Todo mundo perde, gente, inclusive o município, o comerciante, todo mundo perde, porque são servidores que moram aqui em Itaubaté, estão aqui em Itaubaté, que contribuem também com o comércio em Itaubaté, com a economia em Itaubaté, né? Então, todos acabam perdendo. E temos que ter um entendimento muito claro. Qual é a intenção do nosso gestor? Ó, gestor, de repente posso estar errada, me corrija. Mas se eu estiver errada, com certeza o senhor vai dar o aumento salarial dos 24 meses, né? Por que, queira ou não queira, ninguém está pedindo favor, não. Está pedindo um direito, né? E nenhuma lei municipal e estadual pode estar acima de uma lei federal, correto? Prefeito, o senhor fez direito, o senhor com certeza deve saber muito melhor disso, porque eu sou muito leiga em leis, meu querido prefeito. Mas, é muito vergonhoso saber, sim, que numa audiência dessa, pública, seja essa ou outras audiências públicas, né, na Câmara Municipal, seja do transporte, do servidor, da saúde, o prefeito não esteja presente. Prefeito, você foi eleito para cuidar da cidade. E as audiências públicas, geralmente para você ouvir o povo. Nessa hora, a voz do povo não o interessa? Sempre haverá um compromisso? É isso, prefeito? Fica aí, gente, esse pequeno resumo para vocês poderem entender um pouco mais. Por isso que sempre falamos. Gente, se politize, procure entender mais sobre política. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa, quem não gosta de política, acaba sendo governado por quem gosta. Só que há um erro maior ainda nisso aí. Geralmente, quem não gosta de política, acaba mantendo os mesmos lá. E quando mantém os mesmos, nada muda. Então, quanto mais vocês se politizarem, não é só o servidor público que está perdendo, não. A saúde de Itaubaté está perdendo, a educação está perdendo, o transporte está perdendo. Todos nós estamos perdendo. Está entendendo? Por isso que a Tia Carol sempre fala assim, gente, busque mais conhecimento. Gente, deixe de vender seu voto. Gente, se politize mais. A própria palavra de Deus diz isso. Meu povo perecerá devido a não buscar conhecimento. Está escrito isso em Oséias. Então, gente, por favor, politizem mais. Agora, todo mundo que sempre falamos. Oi, Tânia. Tânia Mara Paula Damião. Parabéns pela sua fala nessa noite na tribuna na Casa do Povo, onde os covardes e os órgãos incompetentes não compareceram para falar de suas obrigações. Então, Tânia, depois da minha fala, e não sei se você reparou, começou a chover vereador lá, né, Tânia? É interessante isso, né? Então, estou aqui explicando para o povo, se o povo realmente quer uma renovação, ele realmente tem que se politizar mais. Como eu já falei numa outra live, gente, para mudar, o povo também tem que mudar. Então, vamos aprender uma coisa. Quer mesmo renovar? Marque o nome dos partidos que ali estão. E elimine, comece eliminando o partido. Porque se você vota, ter um amigo seu que está no partido, que está ali dentro, você mantém todos ali. O vereador pode dizer que não era da alçada dele a luta pelo aumento do servidor público. Eu digo que era sim. E afirmo que é sim. Porque ele poderia pressionar desde 2017. Ele sempre pôde pressionar porque todos eles sabem que os funcionários sofrem assédio. Mas o que todo mundo faz? Então, gente, boa noite para vocês. Espero que vocês entendam. É uma pena, uma pena mesmo. Principalmente saber que o sindicato dos servidores de Taubaté, este que era para ser, estar ali, não apareceu ninguém. Ninguém do sindicato. Interessante isso, seu sindicato. E fica a pergunta para o sindicato. Sindicato, para quem que você trabalha realmente? Não está na hora de você devolver o dinheiro que você recolheu do povo e sumir de Taubaté? Sindicato dos servidores de Taubaté. Eu acho que está na hora, sindicato, de você assumir que você nunca lutou pelos servidores. Porque aquela página do servidor que você coloca lá é muito bonito. Mas o servidor quer ver na prática, né? Coisa que não ocorre. Gente, paz. Todo mundo fique com Deus e boa noite.